O amor que você procura Mora aqui no meu abraço Despeça direitinho O que você quiser eu faço Olha, nem te peço muito Só fica pra sempre Eu cuido do teu sorriso Faço bem mais contente Mas se você for embora Olha, eu choro de saudade Vou ficar contando a hora Esperando até tarde E se eu ver que você não volta Vai partir meu coração Volto pra casa tristinho Pra dormir sozinho no colchão O amor que você procura Mora aqui no meu abraço E se pensa direitinho O que você quiser eu faço Olha, nem te peço muito Só fica pra sempre Que eu cuido do teu sorriso Essa gente ensaiou, hein? Vamos lá Mas se você for embora Olha, eu choro de saudade Vou ficar contando a hora Esperando até tarde E se eu ver que você não volta Vai partir meu coração Vai partir meu coração Volto pra casa tristinho Pra dormir sozinho no colchão Mas se você for embora Mas se você for embora Olha, eu choro de saudade Vou ficar contando a hora Esperando até tarde E se eu ver que você não volta Vai partir meu coração Volto pra casa tristinho Pra dormir sozinho no colchão Ah, peça direitinho Vai